De acordo com o levantamento do Colégio Notarial do Brasil, mais de 5.300 divórcios foram realizados no mês de junho no país. O número representa um crescimento. Uma decisão do mês passado pode ter colaborado para isso. O Conselho Nacional de Justiça autorizou no último dia 26 de maio a possibilidade de que divórcios sejam realizados pela internet em casos de separações consensuais e de casais que não tenham filhos menores de idade. Em junho, que é o mês seguinte, o número de divórcios no Brasil já aumentou na comparação com o mês anterior e até mesmo na comparação com o mesmo mês do ano passado. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com a doutora Camila Zinger, doutora advogada. Doutora Camila, na sua avaliação, essa autorização de um processo pela internet colaborou para o aumento no número de divórcios? Eu acredito que essa permissão, essa novidade de permitir que os divórcios sejam realizados pela internet, ela pode sim ter contribuído para o aumento do número de divórcios e para regularização de situações que já estavam até concretizadas de fato, mas que as pessoas por dificuldade de locomoção ou dificuldade de tempo mesmo, não regulamentavam o estado civil. E agora, com essa possibilidade de realizar via remota, via digital, eu acredito que tenha contribuído para o aumento do número de casos. Agora, para fazer esse processo de divórcio pela internet, o casal precisa estar os dois no mesmo local? Não, ele pode ser realizado, cada um na sua residência, por meio de um link, da mesma forma que nós estamos realizando essa entrevista por meio de um link e com o auxílio da tecnologia. O casal também pode estar separado, pode estar cada um em um estado, em uma cidade diferente ou na mesma cidade, mas em residências diferentes. Inclusive, pode haver a realização de um divórcio híbrido, em que uma das partes comparece até o cartório, porque pode haver dificuldade de acesso ao Wi-Fi, ao próprio manuseio da tecnologia. Então, uma das partes pode estar no cartório e a outra, em qualquer lugar e por meio de uma conexão com a internet, o divórcio é realizado. Agora, os casos de divórcios litigiosos, ou então com casais que têm filhos menores de idade, esses continuam tendo que passar pela justiça, como sempre foi. Nesse período de pandemia, a justiça tem sido um pouco, está ficando um pouquinho mais lenta? No início, como todos nós, a justiça precisou se adaptar à nova realidade e, de fato, algumas coisas se tornaram mais lentas. Mas, com o passar do tempo, também com o auxílio da tecnologia e dessas plataformas digitais, a justiça conseguiu e vem conseguindo melhorar a atuação, que inicialmente estava mais lenta, e para dar seguimento nesses casos em que o divórcio é litigioso ou em que a discussão com relação a filhos menores. Ok, agradeço a sua entrevista, doutora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.